Vamos continuando mais um aqui Por que você está aqui? Porque eu quero lutar cara Só isso Go Tiranitar Beleza Earthquake, Ivesaur Ganhei A próxima outra parte é O Caraca Precisamos pegar Está faltando uma coisinha aqui Será que eu passei algum? Mas tudo bem Insignia do arco-íris Acabou? Próxima sala Vamos lá Tiranitar Tudo Ganhei Porque está aqui Ah, tudo faz A parte da senha é 1 E eu ganhei a insígnia da alma Daqui a pouco a minha Vai encher aqui Cara, eu estou sem a minha mochila Você Você Snorlax Hoje tem um monte de gente para batalhar Meu Deus Earthquake Earthquake Ok Ganhei Me deixe comer Agora E toma Pi Beleza Insígnia do pântano Insígnia do pântano Seguindo em frente Tem nada para coisar os pokémons aqui, não? Cara, estou precisando Ah, tem ali Vamos ver Banheiro Vamos lá Pois é Keep Rocket está em todos os lugares Até na polícia Caramba Arcanine Mais uma Insígnia do vulcão Beleza Curar aqui Pra cá O que temos aqui? Acho que nada O que será que tem essa porta? Eu sou muito curiosa, né? Mas vamos lá Vamos lá Você é o próximo É... Eu não me lembro se o cara Falou alguma palavrinha Mas tudo bem Vamos lá A gente vai conseguir Bull 12 Não, 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 não Noctown Vamos tirar a Nitar Ice Fane Ganhamos Ganhamos Não vale Você Chitou Chitou Você Chitou Chiu Pichu Precisamos pegar um pichu É o que eu estou entendendo aqui Essas sílabas que eu estou recebendo Vamos ver aqui Saída? Onde estou agora? Oh O que temos aqui? Senha completa Entrada Team Rocket Estre será destruído por nós Jotô é quase nossa Precisamos Mil 3 Mil 4 Não vamos por uma meta Vamos deixá-la aberta Nossa missão simples Dominar o mundo Team Rocket Unida Jamais será vencida Só digo uma coisa Não digo nada E digo mais Precisamos de Mais E mais dinheiro Seremos Os mais poderosos Desse mundo Todos os pokémons Serão nossos escravos Precisamos pegar um pikachu Oi Tudo bem? Iluminação mundial Era Pikachu Então Precisamos pegar um pikachu Pelas Pelas Senhas As siglas Que eles passaram aqui É Isso aqui Beleza Abriu alguma coisa desse lado Aqui Abriu essa porta Caraca mano Que tenso hein Onde estou? Level 1 Quem é você? Reginal Esse caminho irá te levar Para a saída Caso não vença O nosso supremo secretário Sim Ele é um secretário Se precisar Só precisa ir No portal E voltar lá em cima E aliás Feche a entrada secreta Para que outros fedelhos Como você Não entrem mais aqui Falou Tá então né Só preciso de um negócio Para curar meus pokémons Apesar de que né O cara é level 1 Mas a gente não pode Sei lá Eu Giovanni Não Sou um executivo Daqui Só irá conseguir Suas últimas coisas Comigo 2 Nossa mano Batalha dupla Tiranitar Earthquake Nesse cara Riddle Bull 12 Esse cara Ai Cassildas foi Cassildas foi morto Por magia Tadinha Tiranitar Fated Oh meu Deus Nossa senhora Tá tenso aqui O negócio Riddle Queen Bem Me ajuda aí Super power Nesse gambo Aqui Stomp Nesse cara Aqui Beleza Vamos devagar Que a gente vai conseguir Ok Hatgate Super power No Hatgate Stop No Slow King Super power Aqui Bull 12 No Hatgate Não Nidoqueen Não morre Cara Beleza Riddle Caraca Perdi todo mundo Bull 12 Raishu Acho que o Riddle Não é muito bom Riddle Não é muito bom Com Raishu Não sei Vamos lá Gengar Essa é a minha Última esperança Agora Gengar E eu acho Que a batalha Dupla Bugou novamente Como aconteceu Da outra vez Lá na Naquele ginásio De metal Bom galera Voltamos aqui Bugou toda a batalha Então Eu vou tentar Lutar novamente Espero que não bugue Dessa vez Certo Se bugar de novo Eu vou sair sem Passar por esse cara Porque É tenso Cara Já bugou A visão Já Terrível Vamos lá Tirannitar Earthquake E Riddle Bulldoze Nossa Eu queria estar vendo Mas está bugado Fazer o que Né Tirannitar Já morreu Impressionante Cara Impressionante Niddle Queen Vamos acabar Com esse cara Que está aqui Ruim Beleza Ai Vamos lá Vamos lá Super power Aqui Bulldoze Aqui Não Vamos lá Vai dar Tem que dar Ih Niddle Queen Nossa Cara Que isso Que tristeza Vamos dar Um HP Aqui Para eles Tadinho Niddle Queen Não dá Para dar Para o outro Né Riddle Deu Deu Estou Poisoned Super power Dragonite Bulldoze Dragonite Ai Niddle Queen Não morre Cara Nossa Nossa Que saco Typhus Flame Will Bulldoze Nossa Senhora Shiaichu Tô morrendo Gengar Shadowball Take down Shadowball Bulldoze Shadowball Não Não deu Bulldoze Vai Vai que dá Ah Alguém Bom É Tá certo Bora lá Acho que deu Ganhei Tome Você terminou Somos um fracasso Botão para a saída E está na minha mesa Ó Ganhei aqui Insígnia da terra E a tal da French Horn Caraca Mano Beleza Deixa eu ver aqui Como é que ficou Aqui a nossa missão Keep Rocket French Horn Beleza Nossa Que dificuldade Botão para a saída Mas eu não preciso de botão para a saída Daqui Preciso Botão para a saída Está na minha mesa Aqui ó Aqui Saída Eita Saímos Saímos Finalmente Finalmente Consegui Nossa Que difícil Cara Será que eu consegui todas as insígnias que eu precisava para entregar É isso mesmo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito insígnias Bora lá Spawn Mateus Vamos entregar a French Horn E as insígnias Vamos ver se Está certo Isso aqui Eita Carrega Vai Victor Uau Isso foi fantástico Você salvou todos com sua bravura A saga Pokémon agradece O seu esforço E todos os treinadores também Leve as insígnias para a sala das insígnias Junto com as suas Da saga Pokémon Assim Onde é que eu tenho que colocar essas insígnias Eu não sei Sinceramente Já entreguei a French Horn Para ele E agora nós temos Outra Quest aqui Converse com o Jack Ah o Jack Ah o Jack é o cara Que está na frente Da Do ginásio Então isso aí Vai ficar para um outro vídeo Certo Agora eu fiquei encafifada Com esse negócio De levar as insígnias Para colocar lá Onde está as nossas Ai Uau Abre Vou lá dar uma olhadinha Esse vídeo ficou extremamente comprido Provavelmente partirei em duas partes Porque senão vocês vão Vocês não vão nem assistir Sala de insígnias Aqui Dei com a Gamerileno Sei não Aqui não tem lugar Para colocar outras insígnias Mas enfim Vou ver com o pessoal O que que eles falam Onde que eu devo guardar Essas insígnias aí Que está tudo comigo Não sei para onde que eu tenho que pôr Certo Mas enfim galera É isso aí O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda muito mesmo Na divulgação do canal Ok Também não se esqueçam de colocar A hashtag Time Branco Aí nos comentários E também passar nos canais De todos os participantes Também Passa lá Assista os vídeos deles Também Deixe seu like E coloque também Aquela hashtag legal Time Branco Lá nos comentários Dos vídeos deles Beleza? Vamos agitar a série Ok? Um super beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau